Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos confeccionar o nosso brinquedo com coisas recicláveis, né? Então, vocês já deixaram separadinhos os materiais que a gente já falou para vocês? Muito bem! Então, vamos lá! Primeiro, a tia escolheu para fazer numa folha sulfite. Quem tiver folha colorida pode fazer também, tá? Então, vocês vão pegar um pote, assim da mamãe, redondinho, e fazer um círculo nele, né? Contornar ele, ó. Prontinho! Aí, fica dessa forma, ó. Depois, vocês vão enfeitar ele e recortar. Vai ficar, ó, assim. Dessa forma. A tia enfeitou desse jeito, aí vocês enfeitam do jeito que vocês quiserem. Terminou de recortar, vocês vão fazer um corte na lateral do seu círculo até o centro dele, ó. Então, ó, cortou mais ou menos até o centro do círculo. Aí, vocês vão virar, ó, assim. E essa lateral aqui, vocês vão colar. Colar. Então, cola. Olha, a tia sentiu no tempo. Agora vai vir. Pronto. Peraí, só deixa eu ajeitar de novo aqui, pra ver, pra não colar errado, né? Aí, esse aqui que eu tenho que colar. Passa só um pouquinho de cola, tá? Aí, vocês vão, ó, girar aqui e colar. Segura, né? Pronto. Colou. Depois que colar, tá vendo que vai ficar essa pontinha aqui, ó? Vocês vão pegar a tesourinha e fazer um cortezinho pequeno. Não pode fazer um corte muito grande, tá? Porque senão não vai dar certo. E vão, ó, tá vendo o nosso canudinho? Lembra que a tia Cintia falou que ele tem que ter essa sanfoninha, né? E essa parte menor, vocês vão encaixar aqui. Aí, peraí. Aqui com cuidadinho, pra não rasgar o papel. Isso, ó. Encaixa, ó. Vai encaixar só... Opa, soltou. Só a pontinha do canudo, tá? Ó, aí fica assim, ó. Só encaixado a pontinha do canudo. E do lado de fora, vocês vão pegar o pedaço do durex, que a tia Cintia falou, e passar aqui fora pra prender o canudo. Aí, vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo, ó? Com o durex passadinho? Fica dessa forma. Aí, ele fica bem firme, ó. Aí, vai ficar assim. O nosso brinquedo fica assim. Aí, vocês lembram do papel alumínio que a tia Cintia falou pra vocês, ó? Vocês vão pegar um pedaço de papel alumínio, pode ser até menor um pouquinho do que esse, e fazer uma bolinha com ele, ó. Tá vendo, ó? Amassa ele, faz uma bolinha e coloca aqui dentro. E agora é que começa a nossa brincadeira. Vocês vão assoprar, né? Pra bolinha voar. Então, vocês podem brincar de diferentes formas. Vocês podem fazer competição pra ver quem faz a bolinha voar mais alto. Vocês podem também ver quem consegue fazer a bolinha flutuar. Porque se vocês conseguirem medir direitinho o assopro de vocês, não muito fraco também, não muito forte, a bolinha fica flutuando em cima do brinquedo de vocês. Vamos ver se a tia Cintia consegue, ó. Ó, quase. Viu que ela flutuou um pouquinho? Olha que legal! Vocês gostaram do brinquedo? Então, a tia Cintia vai ver quem vai conseguir fazer a bolinha flutuar. Esse é o meu desafio pra vocês. Combinado? Um beijão pra vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!